Nossa, olha só que legal, o tanto de peixinho aqui que tem, ó, indo pro mar agora, né? Nossa, muito bonitinho mesmo, muito legal, né? Eu nunca tinha visto assim, ó, o peixinho tá em direção ao canal, né, que tem aqui, ó, na Guilhermina. E eles tão indo pro mar, ó. Nossa, que legal, né, a Vida Marinha se renovando. Olha lá, ó, a Vida Marinha vai levar todos agora. Nossa, que legal, viu? Deixa eu ver se algum vai ficar por aqui, né? Meu Deus, muito bonitinho. Ah, devolvou tudo, ó. Ó, não sobrou nenhum. É, essa daqui é a... Luta pela vida, né? Nossa. Olha, foram todos pro mar, muito legal, né? Ó, tem um ali. Ah, tá meio que... Querendo fugir, ó. Olha só aqui, eles, ó. Tá vendo? Tem muito peixinho. Minha natureza se renovando, né? Olha só aqui, ó. A quantidade deles, né? Ah, eles tão querendo ir pra lá, ó. Não tão querendo voltar pra... Pra Mariana. Eita, agora já era. Ai, que legal, né? Ai, que legal, né? Ai, mas é isso. Nossa, que eu queria mostrar. E eu nem sabia que ia ter um monte de peixinho aqui. Vamos ver se eles vão... Se a maré vai carregar eles ou eles vão lutar ainda pra subir, né? Vamos ver aqui, a maré tá descendo. Mas não, nossa, que legal, viu? Eu nunca tinha visto isso. Tanto peixinho só num canalzinho, né? Vamos ver se vai ter peixe aqui. Assim que a maré voltar, né? Acho que a maré leva todos, ó lá. Tá levando um ali. Acaba levando e... O peixinho vai... Virar comida alguns. E só o outro vai... Sobreviver. Mas vamos ver se eles foram. Ah, pelo jeito foram, viu? Nossa. E tá bem escuro aqui. Ainda bem que tem a... Lanterna do celular pra... Aparecer, né? É, foram tudo. Nossa, mas que legal ver esse momento. Nunca tinha visto aqui. Assim, ó, um peixinho aqui, ó. Acabou meio que se enterrando na areia, né? E eles querem subir. É, mais ou menos como se fosse... Aquela piracema, né? Mas ali só tem esgoto só. Se eles forem pra lá... Não vai ser muito legal, né? Esgoto não. Águas fluviais. É, não... Foram tudo embora pro mar de novo. Mas é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo.